E aí, gente, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje é aquela continuação de respondendo perguntas. Vocês amaram muito, então sem enrolação, bora logo pro vídeo. Clara Beatriz Bia perguntou, se acontecesse um apocalipse de mutantes do mal, pra quem no mundo dos games pediria ajuda? Bom, Clara, é óbvio que eu quero pedir pro Pac-Man. Ninguém come mais mutantes do que ele. Peraí, quando não é mutante? Sim, Beledril perguntou, faz uma careta, manda beijo. Beijo, sua linda. Agora, a careta... Tá bom. Vai, foca em mim, foca em mim, foca na minha cara, olha isso. Isso, foca mais, foca mais. Agora, uma careta muito feia. Joselene Gonçalves perguntou, toca quantos instrumentos? Matheus Nunes perguntou, esquerda ou direita? É claro, Matheus, que é com a... Pássima pergunta. Animes, séries, games perguntou, você é gay? Mano, por que eu tô numa pergunta que eu sou gay? Mano, eu tô cansado disso, tá? Eu não sou gay! Rebeca Cristina perguntou, pretende fazer outra série no canal sem ser de Minecraft? Eu acho que eu não me lembro de ter nenhuma série no meu canal de Minecraft, porque eu nunca fiz série de Minecraft porque eu não gosto e eu só gravava Skywise e aquilo não era série. Se fosse série, daria escrito, série Skyward. Entendeu? Estaria escrito isso, mas como não tá, então não é série, então não pretendo. Anônimo Game perguntou, você é doido ou o que? Eu sou o que? Joselene Gonçalves perguntou, vai ser bonito assim mesmo ou fez curso no Senai? Fiz curso no Senai. PC BR3 falou. Like sempre, mano, tamo junto. Podinha Cat perguntou, qual sua cor favorita? Minha cor favorita é vinho. CH Gamer me desafiou a fazer o falsete. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. E se você não assistiu o último vídeo, vai tá aqui, ó. Pronto. Esse daqui é o último vídeo. Deixa o like aqui embaixo, comenta no que você gostou. Se inscreva se você não for inscrito. E o último vídeo, você tá no celular, tá na descrição, ok? Então, valeu, falou, tchau.